Fala aí galera, beleza? Jong Jong aqui, olha só! Hoje nós vamos jogar aqui o que? Deer Simulator aí, o simulador de veado. É isso aí. E vamos começar aqui, ó. Ó, a gente pode criar aqui um personagem. Não sei se tá rolando o som aqui, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Que isso, calça de soldado e sandalinha? Acho que vai ser isso aí, hein? Ó, vai ser um personagem bem louco mesmo. Tá pronto, tá pronto, tá pronto o meu personagem. Não precisa de mais nada, não. Bem, bem louco. Eita, nóis! Ih! Ih, morreu! Faleceu. Eu acabei de ficar aqui esse tempo todo, querendo um personagem pra ele morrer, mano. É, ué. Ressuscitar? Sim, né? Era pra eu ter feito alguma coisa ali? Não sei. Ah, não. Começa assim mesmo. E olha lá, eu virei viado. Oi, ó. Ó, pra quem não sabe, galera, eu já trouxe um jogo bem... com esse mesmo nome, só que pra mobile. E não é pra celular, tá? E não é a mesma coisa, é um pouquinho diferente. Ih, dá pra me pilotar o carro aqui? Olha lá, ele vira... ele funde... ele fica fundido com o carro, mano. Que fita é essa? O objetivo aqui, acredito que seja bem parecido com o do Got Simulator, né? Que é o simulador de cabra. Pra quem não viu também, eu trouxe já aqui no canal, simulador de cabra. Que empolgante. Eita, nós. Eita, porra, mano. Nossa, mano, tá muito ruim de controlar isso aqui. Pegar? Ih, olha lá, eu peguei o maluco ali. Ih, tem uma vaca gigante ali, mano. Olha lá. Eu vou lá na vaca gigante pra ver o que dá pra fazer. Eita, ficou preta. Que onda é essa, meu irmão? Vamos lá pra cidade, que a gente pode fazer mais coisas. Olha, destruir as coisas. Ah, porra, meu irmão. Ó, tinha um pássaro gigante. Que isso ali, mano? É o Dumbo. É só bagunça. Olha lá, velho. Um elefante voador ali, doido. Pegar. Vedificar? Olha lá, colocou os chifres no cara, mano. Chifrudo! Filho da porra! Dançar. Olha lá, dá pra fazer uma capoeira com o maluco, né? Caraca, velho, que treta. Eita, porra! O maluco deu uma capoeira no carro ali, que aí voa, foi longe, mané. Ô, louco, olha lá. O maluco corre com os braços pra trás, igual o Naruto, mané. Olha lá. É o Naruto, viado. Olha lá, velho. Mano, que fita é essa, louco? Caraca... Ih, tá lá. Olha o bicho voando ali, mané. O que é isso ali? Um peixe voador, mano. O que é isso ali, mano? Caraca, velho. Mano, que jogo bizarro, mano. Olha, achou uma espada aqui, velho. Ah, tem que ficar segurando. Nossa, agora eu posso dar espadada nos outros. Nossa, eu vou se passar... Eita, aqui é o maluco com cara de TV aqui, ó. Nossa, eu tô uma espadada. Foi voar longe, olha. Eita, tá... Oi! É muito ruim. Toma, espadada. Toma, toma. Eu vou transformar ele em viado, ó. Cadê aqui, ó? Vira viado. Eita, lá. Eita, lá. Agora é uma TV. Ele tem uma TV viado. Eita, porra, mané. Será que eles pulam dentro d'água? Eita, corre em cima d'água. Caraca, esse viado aqui é um viadão brabo, hein? O maluco é brabo. Eita, tá explodindo tudo aqui, mané. E os malucos aqui, ó. Tão explodindo tudo. Mano, que jogo bizarro, velho. Eita, o que tá acontecendo? Polícia? Hum, eu acho que eu causei muita destruição agora. A polícia vai vir atrás de mim. Eu acho que é isso, né? É isso mesmo. É as ovelhas, a polícia, mané. Ovelha. Nível de polícia 1 é a ovelha. Agora as polícias vão vir atrás de mim. É tipo um GTA, né, mano? Mais ou menos. Agora as ovelhas vão vir correr atrás de mim, mano. Ai. Levantar-se. Nossa, qualquer coisa que encosta aqui explode, mano. Eu quero subir. Olha, tem um botão ali, ó. Olha, um botão gigante vermelho aqui, velho. Olha, essa ovelha, corre. Corre, corre. Ih, ali, tem um cavalo ali, mano. Será que dá pra... Cadê as ovelhas? Ih, olha lá. Cadê o cavalo? Deixa eu pegar aqui. Dá pra... Ih, olha lá. Dá pra subir no cavalo, mané. Um veado andando de cavalo. Caraca, tio. Corre aí, cavalo. Caraca, fugindo de ovelha em cima de um cavalo. Sendo veado. Não, e o cavalo ficou gigante depois que eu subi nele, né, mano? Olha lá. As ovelhas estão me batendo aqui, olha lá. Você está tentando me derrubar, polícia. Olha as ovelhas. Sai, ovelha. Vem, 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 vem no fight. Toma. Você derrotou a polícia. Ah, eu derrotei a polícia. Eu sou brabo. Mano, isso aqui consegue superar o Ghost Simulator, mano. Eu achando que o Ghost Simulator era... Era estranho, bizarro. Esse aqui supera, com certeza. Ih, a polícia veio, ó. É, só sair correndo e destruir nas coisas que a polícia... Eita, lá. Eu vou supor lá, nível 2. Polícia nível 10, eu vou supor lá, mano. Será que tem como pegar vários níveis de uma vez, de polícia? Eita, agora... Ah, tá. Já vem as... Agora vem as ovelhas e o... Nossa, semana. Vem as ovelhas e vem os polar, mano. Nossa. Corre. Morre. Nossa, cadê aquela espada, mano? Aquela espada agora ia ser uma boa, hein? Será que ela tá aqui nesse lugar aqui no meu... Eu não sei onde é que tava que eu tinha pegado a espada. Porque esse aqui é um peixe voador aqui, velho. Ih, dá pra subir no peixe, mano. Cara. Dá um rolé de peixe aqui, velho. Caraca. Não, o mais foda aqui é que anda em cima d'água, velho. Eu queria agarrar naquele peixe lá, mas não dá. Rinoceronte. Tá, tá. É uma estátua de rinoceronte, né? Tá porra, mano. Eu vou morrer, corre. Nossa, a polícia me deu um... Me deu um golpe ali que eu vou ir longe, mano. Eu só quero aquela espada pra me sair a minha discórdia aqui, velho. Eita, eles vão destruir a... Eita, porra! Os caras destruem os prédios, mano. Dá pra pegar e tacar as coisas, velho. Como é que pega aqui, ó? Pega o LT e taca nos bandidos. Ai, tô quase destruindo a polícia. Morre, polícia, morre! Aê! Derrotei o urso polar louco aqui, velho, ó. Olha só, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse jogo aqui. E eu, com certeza, vou fazer live desse jogo, cara. Com certeza eu vou fazer live desse jogo aqui. Que bagulho bizarro, velho. Olha um koala lá em cima da... Eita, porra! Koala lá em cima lá do prédio, lá como fosse o King Kong, mano. O Dumbo ali, mano. Que treta, velho. Enfim, né, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.